Para comemorar os 50 anos da companhia, o Balé Teatro Guaíra está em turnê pelo Paraná. E nesta sexta-feira é a vez de Ponta Grossa receber uma apresentação. Quem vai dar mais detalhes sobre o espetáculo é o Douglas Rangel. Douglas, como será essa apresentação que vai acontecer aqui no Teatro Ópera na sexta-feira? Bom, o espetáculo que apresentaremos é Carmen, que é uma adaptação da ópera Carmen, passada para o balé, que é aquela tradicional história da moça que trabalhava numa tabacaria na cidade de Sevilha, na Espanha, onde, enfim, é uma história de amores, traições, desilusões, que culmina com, enfim, o assassinato da moça chamada Carmen. Essa montagem foi feita em 2017 e o coreógrafo é o Luiz Fernando Bon Giovanni, paulista, de renome nacional, vamos dizer assim. E amanhã, a partir das 20 horas, a gente apresenta esse espetáculo que é um grande sucesso. A gente já se apresentou em várias cidades do Paraná e fora do Paraná, sempre com casa cheia, um enorme sucesso. O espetáculo é gratuito, mas os lugares são limitados, né? Como que as pessoas que tiverem interesse em assistir fazem para poder vir aqui? Sim. Nós temos aqui na portaria do teatro uma distribuição dos ingressos para as pessoas que quiserem vir assistir. É só passar aqui nesse horário comercial, hoje e amanhã, até às 20 horas, para pegar esses ingressos para poder adentrar o teatro, assistir o peça. E juntamente com essas apresentações, né? Por sete cidades do Paraná, vocês também estão promovendo oficinas, né? Qual que é o intuito que o Balé Teatro Guaíra tem ao promover pelas cidades essas oficinas técnicas? A ideia é da Secretaria de Cultura, junto com o Centro Cultural Teatro Guaíra, porque nessas viagens que a gente faz pelo interior do estado, a gente se deparou com muita deficiência de técnicos em teatro. Então, já fizemos algumas, essa já é a quarta que nós estamos fazendo. E justamente por a gente achar essa deficiência, a gente resolveu fazer oficinas de sonoplastia e iluminação. A gente até pensou em fazer alguma coisa mais completa, como figurino e adereço e cenografia. Mas daí demanda de muito tempo e que hoje, atualmente, não é possível. Então, fazemos essa oficina de iluminação e de sonorização. As pessoas, se quiserem se inscrever, ficam à vontade. Durante dois dias, a gente faz aulas teóricas e práticas. No terceiro dia, a gente solicita aos participantes da oficina que venham ajudar a gente a montar o espetáculo. E na sexta-feira, no caso amanhã, eles vêm, se quiserem participar lá nos bastidores, podem. E se quiserem só assistir e ver, sentir um pouquinho do gostinho daquilo que eles participaram e nos ajudaram a fazer. Muito obrigada, Douglas, pelas tuas informações. Silvia Jus para a TVE.